Essa vai pra você, meu futuro ex-amor Futuro ex-amor Oh meu Deus Você tá com ele, né? Só pra ninguém esquecer Será que ele sabe disso? E você vira pra mim Tô na madruga Me diz que dá conta lá e pega e paga Me disseram dentro desse quadro ex-amor Que não vou me deixar, que não vou me deixar O dia tá certo Depois que peça me valorize O dia tá certo Depois que peça me valorize O mal do seu mal é só dar valor Depois que pede Sabendo ele que essa tarde não ganha de quem de volta E vai ser o futuro ex-amor Oh meu Deus Como pode me apelhar? Você tá com ele, né? Só pra ninguém esquecer Será que ele sabe disso? E você vira pra mim Me diz que na costa vai me pede pra voltar Me disseram que eu me falo surda Que não vou me descer, que não vou me descer O dia da festa é tudo, tem voz que peça me pede O dia da festa é tudo, tem voz que peça me pede Ô amor, lanteando e me ligando de madrugada Me pedindo pra voltar Você trocou certo, meu duvidoso Agora vai ser o meu futuro, tem seu amor Que você me dá pra me pôr na madrugada Me diz que na costa vai me pede pra voltar Me disseram que eu me descer, que não vou me descer Que não vou me descer, que não vou me descer O dia da festa é tudo, tem voz que peça me pede O dia da festa é tudo, tem voz que peça me pede O dia da festa é tudo, tem voz que peça me pede Perdeu bebê Perdeu bebê Pula pro próximo, porque nem pro final da pila você merece limpar Você me trocou e agora não adianta me ligar de cada um. Perdeu!